Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto. A Giovanna Alparone respondeu várias perguntas dos fãs e revelou se namora e se fará a festa de 15 anos. Antes de ver, deixa um like no vídeo se você gosta da Gi. Comenta aí embaixo e se inscreva aqui no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade. Gente, o carioca realmente não tá acostumado com frio, né? Deve ter, tipo, 20 graus e eu tô, tipo, com gelão de frio. Eu tô indo gravar. Olha o casaco que eu estou. Gente, eu tô muito frio. Morri!